Tá a bola rolando em mais uma pareia Gabriel trabalha, o Gabigol do Pac trabalha com seu irmão, o Luan, o Thiago Silva do Pac para João Guilherme João Guilherme pisa, cadencia o jogo, dá de calcanhar para João Víctor Lapixola Lapixola toca para Luan, o Thiago Silva do Pac na zaga central para a lateral Não tá mal A bala é disputada no alto, no campo de defesa para Bibinha Opa, pode ficar à vontade Tô posicionando aqui, João Guilherme cara marcação de dois, Sá saiu do dois trabalha com o Vitor Hugo na 19ª, é melhor, agora tá melhor Vitor Hugo faz o giro tocou embaixo das pernas do Bruxo Bibinha ganha na dividida tenta sair da marcação dos dois e o Mumuzinho faz o corte, Bibinha ganhou o Bibinha tá arraçudo hoje, ganhou linha de fundo, eu tô sentindo o cheiro Pinoci Pode consultar o VAR, Batata 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 O Batata deu falta Vai para sentar o Dapinto mais tarde Vai para sentar o Dapinto mais tarde Falta fora da área Perigosa, treina a barreira João Guilherme, chuta de bico bate no Fabinho o Mumuzinho evita a saída e o João Guilherme ganha o escanteio no Abafá Lá vem o Drone vamos ver que sobe Ney Silva toca para Lapixola botou para Gabriel abre para Bibinha recebe na meia esquerda tenta em total Júnior Baiano ganha na dividida chega Rodrigo Branco no corte evita a saída agora para quem é lateral ah sim não, não não, não ele já fez o gol olha o tirambasso tiros de meta para César que já bota para Mumugou no campo de defesa jogando de máscara Lapixola recupera botou na frente ganha no ombro ombro o Mumugou seja o lateral para o time de V de Limão já ouvi que tu Lapixola na cobrança bota para Vitor Hugo chuta tiro de meta é o Biqueira é o Biqueirinha lá vai lá vai o Bruxo Breno e Mendes para Fabinho Vitor Hugo bonitão tenta dividido com Mumugou é lateral para o time de V de Limão João Vitor Lapixola recua no campo de defesa para João Guilherme João Guilherme bota na esquerda para Luca Gabriel o Gabigol do Paqui que fez autodurno com gol até agora para Lapixola bora corre mais do que na altitude lateral cobrado para o Bruxo Breno e Mendes vamos ver se ele faz uma bruxaria no ataque já vai para o ataque toca para Juno Baiano faz o lançamento para o campo de ataque corta Luan o Thiago Silva do Paqui Gabriel domina deu errado para o Bruxo é só passar tocou abre na esquerda para Mumugou vai tentar o cruzamento perde ela chama para dança o João Guilherme toca para Rodrigo Branco dá a boca no gol espalma o filho da Mumu Eduardo agora é o Eduardo que está no gol já ligou contra o ataque Vitor Hugo domina no peito está ganhando por 1 a 0 opa está parado o jogo falta em cima do Vitor Hugo nas costas dois minutos dois minutos para Mumugou de geladeira fora do campo por desacatar a bitragem para Mumuzinho dois minutos de geladeira para Mumuzinho fora do campo porque desacatou a bitragem vai pintar o tirambaço Bibinha bateu de longe tiro de metade trabalha com o bruxo Breno Mendes no campo de defesa batata no apito César trabalha no campo de defesa com o bruxo Breno Mendes o time está encurralado está com 1 a menos que o Mumu está cumprindo o gancho gancho está cumprindo punição imposta pela bitragem é o famoso cartão azul é o famoso cartão azul Fabinho já vai lá fazer o lançamento para o campo de ataque mas prefere cobrar curtinha para o bruxo Breno Mendes na camisa número 7 sai do primeiro sai do segundo toca na metade do gramado com o Rodrigo Branco ele é velocista evitou a saída tiro de meta na rede pelo lado de fora 1 minuto batido já trabalha com o Luan no campo de defesa ou quando sai um gol ou de empate agora se perder já era está com 1 a mais e o time de verde limão botou para Gabriel César defende paz que eu tenho no chute do Bibinha o Bibinha está com fome de gol lá vem o drone vamos ver que sobe Guilherme recebeu na entrada da área e cara botando para Lapichola na direita e cara marcação do Juno Baiano recordou para Luan abre para Gabriel vai tentar batida para Bibinha ganhou ali de fundo sai e aí para fora tiro de meta e o Luan do Bibinha vai alonar